E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada liberou todas as tarefas da semana 4 e nesse vídeo eu vou ajudar vocês a completar elas e se eu ajudar eu quero pedir o apoio na loja de itens, tá moçada? Muito importante, sempre ajudo vocês, então fortalece o canal aí, se você puder pôr a tag Coyotes, você vai tá me ajudando bastante Então vamos aqui pra tarefa, ela acabou de liberar hoje às 10 horas da manhã, a tarefa da semana 4, eu já realizei uma tarefa aqui, mas eu vou comentar com vocês qual é ela, beleza? Beleza, então a primeira tarefa que causa dano com espingarda a jogadores em até 10 metros de distância, então você vai na equipe tumulto, você pega espingarda, você tem que ficar bem perto dele pelo menos menos de 10 metros pra você completar essa missão, você causa aí 300 pontos de dano e você completa esse desafio A próxima tarefa que é destrua o objeto e estrutura enquanto derrapa por um corrimão, vou mostrar pra vocês como fazer esse desafio, é bem fácil de realizar ele Então pra gente destruir o objeto, tô caindo aqui na Mega Cidade, bem nessa localização aqui, tem um posto de gasolina, você tem que usar um corrimão derrapando pra você destruir o objeto Vamos tentar destruir aí pra gente completar o desafio, desculpa se tiver alegando meu computador, tá um pouquinho travando ultimamente, tá? Vamos aqui, se for de gasolina, já tem gente caindo com nós aqui, né? Tem muita gente fazendo tarefas aí, então você tem que derrapar ali nos corrimão pra você conseguir aí fazer o desafio, beleza? Então, vamos catar algum item aqui Pra gente fazer esse desafio, tá? Deixa eu ver se eu encontro armas, precisamos de armas, chave Então beleza, catamos aí umas armas, desculpa aí se eu tô um pouquinho quieto, que eu tô meio concentrado pra ver se nós achamos aqui mais outras armas Mas vamos utilizar essas, pode ver que aqui tem esses negócios aqui de combustível, tá bom? E aqui tem um corrimão aqui na parte de cima, então vamos subir nele aqui Tá? Vamos pegar aqui o corrimão Então é só você vir, ó, vamos subir pra cá Deixa eu só andar nele aqui E você mirar ali, ó É Deixa eu só acertar Você já consegue aí destruir aí o objeto Pode ver que já contou aí 13 Então, maneira fácil pra você completar a missão Já completamos aí a missão, beleza? Cai no posto de gasolina aqui Faz como eu fiz aqui que você completa ela no desafio Deixa eu mostrar pra vocês que é numa partida só Pode ver que ela contou aqui Já completamos aí o desafio A tarefa que eu falei pra vocês que eu fiz aqui É você, aí, você tem que pular num pneu Numa vitória régea e num duto de ar Também vou mostrar pra vocês um local pra você fazer bem fácil Então, galera, o desafio é bem simples, tá? Você vai ter que ir nesses três locais Pular nesses três locais aí Não precisa ser na mesma partida Mas vou trazer uma dica pra você fazer numa partida só, tá? Você vai ficar aqui nesse ponto Bem onde eu marquei pra vocês Pra gente ir já pro primeiro item aí Pra gente fazer essa tarefa, beleza? Então, me desculpa aí se eu não tô trazendo todas as tarefas aí da semana Porque são bem fáceis Então, eu resolvi só trazer as tarefas que tem mais dificuldade Eu vou trazer essa tarefa aqui Porque pra mostrar Ah, já tem um cidadão caindo ali Na onde que eu vou aí Tá, ele já pulou no... No item que eu vou Tá, vamos só pular aqui Ó, você já pulou ali Bem fácil Desculpa o lag aí Vamos sair correndo aqui Pra ver se nós não morrem E daqui a gente já vai para a cidade, tá? Pra mega cidade aqui, ó Nessa região assim Pra gente ir para o duto de ar Então, você viu que é bem fácil O pneu ali O cara tá vindo atrás de mim Vamos só aí Ir pra cidade Na verdade, eu fui um pouco rápido lá, tá? Por causa que o cidadão estava me atrapalhando, beleza? Então, é só você chegar aqui, ó Soltar aqui Desculpa os lag, tá? Vamos chegar aqui na mega cidade Pra você vir aqui Pegou o duto de ar aqui, ó Tá? Vamos correr pra nós não morrer E tentar fazer a missão aí dar certo, beleza? Então, já catamos aí o duto de ar Deixa eu só catar uma arma Tá? Me desculpa se eu não estou mostrando certinho, ó Porque tem muita gente atrás de mim Então, você caiu aqui, ó Você vem aqui Depois você vem aqui Cata qualquer duto de ar Depois você vem neste local aqui Nesse prédio, tá? Que tem aí o local pra você Aí, só pular e completar a missão, tá? Beleza? Bem simples de fazer aí Desculpa aí se foi muito rápido Mas dessa maneira você completa a tarefa aí Numa partida só, beleza? E a penúltima tarefa Ajude a derrotar um chefe Manilha Eu acho que é assim que se fala Tá? Tá os três pontos onde eles nascem, tá? E eu vou mostrar pra vocês como fazer Não precisa derrotar É ajude a derrotar Mas Se você conseguir derrotar Você já vai fazer a última tarefa, tá bom? Então, estou aqui na mega cidade Onde está marcando aí o desafio Pra você aí Deixa eu mostrar pra você Destruir aí Que é, quer dizer, eliminar o chefe, tá? Marília Eu esqueci o nome dele aí Tá fechando a primeira safe Toda vez que fecha a primeira safe Ele surge, tá bom? Nesses três pontos que está marcando aí Então é só você ajudar a derrotar ele Pra você completar o desafio Vou mostrar pra vocês qual que é ele Deixa eu ver se não tem ninguém aqui Ó, tem um cidadão aqui perto de nós Ó, pode ver que ele está surgindo aqui, ó Bem neste ponto aqui ele surgiu, beleza? Então vamos pra lá Ó lá Pode ver que ele está surgindo Então nesses três pontos Vai marcar quando ele surgir Aí quando fechar a safe Então você tem que ajudar a eliminar ele, beleza? Então vamos pra lá Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó lá, pode ver que nós Ó lá Já completamos o desafio, beleza? E a última tarefa Que abre um cofre usando um cartão de acesso Então você aí derrotando um desse chefe aí Você vai pegar o cartão de acesso É só você abrir o cofre uma vez Você completa a missão O cara pegou o cartão de acesso Então ele já está aqui Vamos ver se nós Era pra achar o cartão de acesso aqui Acho que ficou lá Então você mata o cara Ó lá, o cartão de acesso lá Sempre que você mata Ah, eu morri Sempre que eliminar ele Vai adotar o cartão de acesso Pode ver que ele ficou lá Então é só você cartar esse cartão de acesso Que ele vai catar aí, ó E abrir o cofre Pra você completar o último desafio, beleza? Me desculpe se não deu pra trazer o último desafio Mas é dessa maneira Olha lá Ele catou É só você e ele não entrar o cofre Você abre Que você completa a última tarefa, beleza? Então essas aí são todas as tarefas da semana 4 São bem fáceis Tomara que eu tenha ajudado você de alguma maneira Se eu ajudei, não esqueça de deixar o like Se inscreva no canal E um forte abraço E fica com Deus